Texas, 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 Texas E aí meu mano, jazido e desliga, mete junto, filha da puta toma louciteira Toma, 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 toma Toma, toma, toma toma, toma Toma, 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 toma Da tropa de Macaé Ajoelha fabiquinha Vou no chão, fico de patro Vou sentando e rebolando Vou no chão, fico de patro Vou sentando e rebolando A patricia mentirosa que gosta de esprego 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 Tá se empenando toda a sombra ganha Tá se empenando toda a sombra ganha Agora o bagulho é assim Vai tomando piroca de qad Vai tomando piroca de qad Você quer o maluco E é o maluco Vá tomando piroca de qad Vai tomando piroca de qad Você quer o maluco E é o maluco Fá tomando piroca de gato Fá tomando piroca de gato Você que é o maluco Quando tu é o mal do chão Fá tomando piroca de gato Fá tomando piroca de gato Carte boca no meu pigmento Carte boca no meu pigmento Carte boca no meu pigmento Vibe, 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 Vi Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Eu sento rebolando, chamando seu nome 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 Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 f Na bucetinha, se eu vou vir com os cria, brota na tretinha, elas que é socada Na bucetinha, se eu vou vir com os cria, brota na tretinha Vai tomar botada, socada, socada com botada Vai tomar botada, socada, socada, vai Vai tomar botada, socada, socada com botada, não havia safada Vai tomar botada, socada, socada com botada, não havia safada Vai tomar botada, 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 vai Vai tomar botada, socada, 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 vai Vai tomar botada, botada, botada com socada, não havia safada Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o bucetão enquanto eu aperto um fininho Melhores amigos, pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando um boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando um boquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando um boquete Olha o flash que eu tô gravando, você pagando um pouquinho Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o bucetão enquanto eu aperto o fininho Melhores amigos podem gostar dele Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando, você pagando um bocet Olha o flash que eu tô gravando, você pagando um bocet Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando, você pagando um bocet Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando, você pagando um bocet Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando, você pagando um bocet Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando, você pagando um bocetinho